Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês Abençoados e abençoadas do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2543 De hoje, terça-feira 7 de janeiro de 2014 Vamos às manchetes O Jornal André Amorim Abençoados e de Fuma Nas praias do Rio Tráfico fecha comércio na Mangueira Tiros na Avenida Brasil Você vai saber a respeito O que aconteceu no Caju A depressão do Picha 2 do Drummond Você vai saber a respeito O Pablo Lucas faria Estas e outras notícias de capa de Júdia Você vai saber junto com algumas notícias Sete e o Fuxico E com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar O dia é um jornal que você abre E é todo seu Dia agora está no formato Que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você Está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Piadinha Paqueira na praia Manuel vai à praia com um amigo Depois de algumas voltas Manuel percebe que as garotas Não tiram os olhos do seu amigo E que nenhuma dava bola para ele Como é que estás Conseguir tantas gajas E eu não Pergunta indignado É que eu coloquei Uma batata bem grande Dentro da minha sunga Isso deixa as garotas Doidinhas Manuel vai até a venda Compre uma batata Enfia-a na sunga E volta desfilando pela praia Mas para sua surpresa Continua passando imperceptível Assim que meu amigo Reclama A tua ideia Não adiantou nada Mas Manuel Você tem que pôr a batata Até na parte da frente Às notícias Por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Imóvel no Rio Imóvel no Rio sobe 15% Em um ano Quase triplo da inflação Valorização nas zonas Oeste e Norte Foi superior à zona sul Em alguns pontos Da região de Campo Grande Como Santíssimo Preços subiram 59,6% Segundo pesquisa FIPSAP Em Santa Cruz Fã 41,7% Entre os destaques Da zona norte estão Água Santa 53,1% E Pilares 41,8% Houve queda na Lagoa E no Leblon Que continua com o metro quadrado Mais caro Em Ipanema Que subiu só 3,9% A apartamento à venda Por 66 milhões de reais Detalhes na página 14 do dia No caderno dia D Elas Mirins Turma de Calacel Volta até linha Na sede juvenil Patrulha salvadora Do SPT Crianças têm superpoderes Na atração Inspirada nos quadrinhos Na página 19 De o dia Semana deprê Fim das festas E começo da rotina Com calor e contas a pagar Fazendo os primeiros dias Os mais difíceis Inclusive Eu quando estava Voltando para casa De um interói Peguei o 100 Saltei no 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 ponto da Marinha Que é o começo Da ponte No sentido do Rio Aí eu Esperei Mais de meia hora O ônibus Para Madureira O ônibus Alcântara Madureira Aí eu Aí eu peguei O ônibus E o ônibus Estava lotado Né Como este ônibus Costuma demorar Né Aí este ônibus Estava lotado E Não só Estava lotado Mas o trânsito Estava engarrafado Na ponte do Rio de Janeiro Aí Sinta o drama Cara Sinta o drama Pois é Demorou Mais ou menos Uma hora O engarrafamento Né Quando eu estava Dentro do ônibus Né Na coluna Chapa quente Milton Cunha Na página 2 de o dia Ah Peraí A semana É na página 19 de o dia Na coluna Milton Cunha Chapa quente Na página 2 de o dia Elite É uma noção Criada Por interessados Em nos manter Como não elite É É verdade mesmo Um mar De espuma A cobertura Amarelada É muito estranha Nas praias da cidade Não é prejudicial A saúde A garantia É do Instituto Estadual Do Ambiente Iné Mas pouca agência Aventura Detalhes na página 4 de o dia Na página 18 de o dia Joaquim Barbosa Manda prender o deputado João Paulo Cunha Condenado do Mensalão Na página 15 de o dia Logistas do Rio Prevém Prejuízos de 4,4 bilhões De reais Só com os 4 feiaços Na Copa do Mundo Na página 9 de o dia Carnês do IPTU Com desconto de 7% A vista Começam a chegar Na página 13 de o dia Racismo em anúncio No Mercado Livre É investigado Na página 15 de o dia PM E Prefeitura Reagem a ação De traficantes Em lixões De Duque de Caxias Na página 6 de o dia A depressão Do Pichador De Drummond Pablo Lucas Faria Se entrega E diz ter danificado Estátua Por estar Deprimido Pode ser condenado A um ano De detenção A polícia Agora procura A cúmplice Na página 11 de o dia Tráfico Fecha comércio Na mangueira Bandidos Que resistem A pacificação Na favela Impõem forma De luto comum No passado Portas fechadas Em protesto Contra a morte De jovem Idioteio Na página 3 de o dia Município do Rio Faz doação De 13 milhões De reais Para o PP Na página 17 De o dia Polícia Militar Suspende inscrições Para concurso Na página 18 De o dia Meninos de 6 anos Morrem em ônibus Incendiados No Maranhão Na página E inclusive Em São Luís do Maranhão Um sindicato Um sindicato Dos Das empresas de ônibus Do Maranhão Determinou um horário Para o não funcionamento Dos ônibus Que é das 6 da tarde Até as 5 horas da manhã Exatamente por causa Da ação de traficantes De queimar ônibus Inclusive a ordem dada Pelos presidiários Aí Ninguém merece Na página 9 de o dia Tios na Avenida Brasil O dia Flaga a ação da PM Contra suspeitos De assaltos No Caju Um morreu Outro ficou ferido A dupla Agir de moto E na página 20 de o dia Cinzas de super vulcão Nos Estados Unidos Poderão congelar o planeta É Que coisa E agora As notícias Do site O Fuxico Viúva de Patrick Schreise Vai se casar Outra vez Lisa Nieme Tem 57 anos E namora Um rico empresário Lisa Nieme Viúva falecida Atua Patrick Schreise Que morreu de câncer Em 2009 E vai se casar Outra vez A mulher De 57 anos Já mora Com seu namorado Em Boca Raton Na Florida De acordo Com o tabloide The National Enquirer Lisa e o joalheiro Albert de Prisco De 58 anos Decidiram assumir De uma vez Por todas O relacionamento Uma fonte comentou Que ela se sentiu culpada Porque ia ser feliz Outra vez Ao lado de um outro homem Mas Com o passar dos anos Nieme Decidiu Se dar Uma nova chance Um dia Lisa se sentiu Uma cálida Ou melhor Sentiu Uma calorosa Presença Tranquilizadora Que veio até ela Como o espírito De Patrick Para lhe dar Sua benção Depois disso Ela sentiu Que podia Seguir em frente Revela um amigo Lisa Ainda mantém Um rancho Onde viveu Com o Schreise Nos últimos anos De sua vida A assessoria De Fábio Assunção Não comenta Suposto romance Com a filha Zezé de Camargo Fontes da revista Tititi Garantem que o cantor Não tem restrições Ao galã Com Camila Camargo Com a confirmação Na separação De Fábio Assunção E Karine Tavares Os Ou melhor Com a confirmação Na separação De Fábio Assunção E Karine Tavares Os rumores De um suposto romance Do ator Com Camila Camargo Com quem foi flagrado No último domingo Dia 24 Saindo de um restaurante Na Barra da Tijuca Na Zona Oeste Carioca Aumentaram De acordo com a coluna Atrás da Vida Do jornal extra Um funcionário Do restaurante Seria intermediado Uma negociação Com o paparazzo Que fez o registro Do provável casal Pedindo em nome do ator Para que as fotos Fossem apagadas A revista A revista Tiriti Por sua vez Destaque Que o José Camargo Já teria aprovado No namoro Da filha Acho que se os dois Estiverem namorando O pai dela aceitando Uma boa Confia muito na Camila Disse uma amiga dela A revista A reportagem De um fuchico Entrou em contato Com a assessoria Do ator Que mais uma vez Disse que Ele não falara Sobre o assunto Então tá né Conforme foi dito No comunicado O Fábio Mantém a descrição Que sempre teve Em relação A sua vida pessoal Explicou a assessoria Representante Confima Que Rick Martin Está solteiro Desde 2013 Revista Aposta Em infidelidade Por parte Do parceiro Carlos Gonzales Rondine Alcalá Representante De Rick Martin Confirmou A notícia De que o cantor Está solteiro Após concluir Seu relacionamento Com o contador Carlos Gonzales Em 2013 A revista Alcalá Disse Que a relação Terminou Terminou De forma Amistosa Mas não Deu detalhes Sobre o motivo Da separação A revista mexicana Fama Aposta em infidelidade Por parte de Carlos Que passou muito tempo Sozinho Entre os Estados Unidos E Porto Rico Quando Rick Se mudou Temporalmente Para a Austrália Consiste Por conta De sua participação No programa The Voice Local Elgar Garcia Relações De acordo Geração Brasil Atualmente Além das propagandas Que circulam Ele também faz parte Do elenco Da peça infantil O Segredo Dos Dois Pinóquios Que fica em cartaz Até janeiro Em São Paulo 2013 Tem sido um ano Muito bacana Renovei meu contrato Com a Viva Até junho Do ano que vem Quer dizer Este ano Fiz a série Tristezas Com a Denise Fraga No GNT Gravei o filme Os Lascados Com a Paloma Bernardi Teve o convite Para a série Os Experientes E para a novela Geração Brasil Estou adorando Disse o portavo Sobre gravar Os Experientes Com a atriz Beatriz Segal Ele contou Que ficou Com um certo frio Na barriga Fiquei morrendo De medo De gravar Com a Beatriz Que é a Beatriz Segal Afinal Ela é a Odette Reutmann Personagens Vale tudo Da Globo Mas aos poucos Ela me tranquilizou Deu muitas dicas Foi um prazer Ela é uma figura Contou o João Então bacana Bacana mesmo Muito bem Muito bem Muito bem Casamento Casamento de magnata Da Playboy Com Coelhinha Está em crise A diferença de idade Já está pesando Para o casal Uma fonte Da revista Star Contou que Casamento magnata Da revista Playboy Hugh Hathner De 87 anos Com a coelhinha Crystal Harris De 27 Está em crise A grande diferença de idade Começa a pesar No relacionamento E Crystal Está desesperada Harris está cansada Porque é um tédio Viver com o Heff Seu comportamento Hermético Também está acabando Com o casamento Diz a frente Heff fica em pijama O dia todo E não quer sair de casa A rotina autoandesa É jantar Às cedo da tarde E assistir TV Na cama Acrescenta o informante Afirmando que Harris Está na flor da idade E quer sair de casa E quer sair um pouco de casa Coisa que Hugh Não tolera Talula confere Última apresentação De Bel Marques Um chiclete com banana Depois de 30 anos À frente da banda O cantor se despede Com um show Em São Paulo Isso foi em novembro Do ano passado A ex-bebê Talula Foi confiar Na noite de domingo Dia 24 de novembro Do ano passado O último show De chiclete com banana Com Bel Marques Nos vocais No espaço das Américas Em São Paulo No repertório Sucessos como Não vou chorar E dia que valeu Quero chiclete Chiclete ou eu Chiclete ou ela 100% você Entre outros O chiclete com banana É uma das bandas Mais antigas Já cheia do Brasil E tem um dos Cruz elétricos Mais famosos No Carvalho Salador Foram mais de 30 anos À frente do grupo E em 2013 Ano passado O cantor No seu Só saída da banda Em um vídeo Emocionado Ivete Sangalo Sobrou o irmão Fizemos um acordo E paguei a ele Uma quantia A cantora Comentou Sobre a saída Do irmão De sua empresa Dois anos Em entrevista Ao jornalista Alva Oleme Da revista Veja Rio A versão caiuca Da vejinha Ivete Sangalo Falou entre outras coisas Sobre como ficou A relação com o irmão Jesus Sangalo Após dois anos De ele deixar de administrar Sua empresa A caco de telha E da indenização Que pagou ele Decidi cuidar Eu mesmo Os negócios Apenas isso Sobre o suposto Desligo de dinheiro Por parte do irmão Ivete nega Ele nunca fez isso Não fez nada disso Começamos a discordar Sobre o modo De tocar os negócios E quando você trabalha Com alguém por 15 anos Essas divergências Se tornam pesadas A ponto de um Não querer ouvir A opinião do outro Por exemplo A quantidade de gente Trabalhando Antes Mesmo que tivesse Uma pessoa na empresa Capaz de trocar Uma lâmpada Acabamos contratando Terceiro para isso Isso não é roubo Mas é uma forma De burlar Como se eu fosse Cantar num show E fizesse playback Fiz um eletrochoque De gestão Reduzi em 50% A quantidade de funcionários Assumi uma postura De menos pessoas Na empresa Como muitos eram Da família Muitos parentes saíram O objetivo não é manter A família trabalhando É manter a empresa funcionando E Ivete contou Quem da família Ainda trabalha com ela Minha irmã Cíntia Que divide a administração Comigo E com meu empresário Fábio Almeida Aprendi a tocar Minha carreira Em duas frentes Uma lúdica Outra prática Ou seja Tenho a parte gostosa De escolher música Me emocionar gravando Conhecer outros artistas E pensar nos shows Mas agora não descuido Do lado chato Blocrático Agora analiso gráfico Planilha Ainda que a administração Seja em parceria Com a minha irmã Cíntia E meu empresário Fábio Almeida Faço duas reuniões Toda semana E sobre se ainda Se relaciona com o irmão Após ele sair Da sua empresa A Baiana diz Sim Só não temos Uma relação de trabalho E por causa disso Não temos uma relação Tão intensa quanto antes Aí vão me perguntar Por que isso Por que eu quis assim Fizemos um acordo E paguei a ele Uma quantia Que não vou comentar Põe aí que paguei Dois chicletes No Mingau Ainda na Na revista A Vejinha A Veja Rio Ao ser questionado Se Cláudia Leite A imita Iverte respondeu Acho que ela tem Uma influência fortíssima A minha Agora dizer que imita Não Não permito que meus amigos E família falem Esse tipo de coisa Mantemos respeito Cláudia é uma artista Para ela Sendo artista Ter o objetivo De me copiar Seria péssimo Já falei a ela E falo a quem perguntar E falo a quem perguntar Ela sofre influência minha Mas apenas Porque sou a cantora Que quando ela estourou Estava mais em evidência Era mais próxima Da realidade dela Tem coisas dela que gosto Ouço e canto No trio elétrico E ao ser indagada Se usa drogas Para ter tanto pique No palco A cantora é empática Aí eu falo De uma forma bem rigorosa Não uso Não gosto Não gosto do ambiente dela Deus me defenda Cansei de ouvir A história de que O enfermeiro Que é amigo da vizinha Da prima De alguém Que me atendeu Num hospital com overdose Parte do meu público É adolescente E tem medo Que eles achem Que preciso disso Para fazer o que faço No palco Não preciso estar drogada Não poderia ter 20 anos De estrada com esse vigor Se usasse droga Não dá Não tem condição Perco noites Apenas fazendo show É certo por isso Não é enoitada É vendo filme com meu marido Com meu filho Não bebo Não fumo Tomo uma taça de vinho E já é demais Porque eu odeio Aquelas sensações de delay De velocidade alterada Do álcool Nunca Nem experimentei drogas Isso pode ser só cafona Mas eu nunca vi cocaína Convivi com pessoas que usam Vi com boca Travada Pó no nariz Coisa que me deprime demais Agora droga Eu não vi Tenho um pouco de medo Uma vez estava fazendo Uma festa de final de ano Havia vários artistas Eles estavam dividindo Camarim com uma galera E uma rapaziada Convocou para cheirar E eu fiquei quietinha No meu canto Me sentindo uma menina Desprotegida Não tenho relação Nenhuma com droga E a última do Jornal Andréia Mourinho E a última do Jornal Andréia Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim O tempo e o vento Garante boa audiência Para a Globo Min sede Já em Monjardim Agradou o público Um clássico da literatura Depois do cinema e da televisão O tempo e o vento Foi exibido em formato de minissérie E trouxe bons números à Globo Tendo Tiago Lacer Na pele Do capitão Rodrigo A estreia Na quarta-feira passada Dia 1º Assinalou média de 23 pontos O último capítulo Na sexta-feira Dia 3 Rendeu 26 pontos Números bastante precisos Em se tratando Dos primeiros dias do ano Cada ponto Equivale a 62 mil domicílios Segundo Ibope A minissérie para a televisão Foi gravada de forma paralela Ao filme lançado em 2013 O longa foi assistido Por mais de 707 mil espectadores O tempo e o vento De Eric Veríssimo Contou com a direção De Jaime Monjardim E teve o teiro De Letícia Verschovski Ou Verschovski E Tabajara Ruas Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Jornal André Marinho Edição 2.7543 De hoje Terça-feira 7 de janeiro De 2014 Terça-feira Fica com a equipe Um desprezijo bem gostoso Para vocês E até amanhã Se os anjos do Senhor permitir Fui Tchau E aí 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 E aí